Você não me quer de verdade, no fundo eu sou sua paisagem Eu vivo seguindo seus papéis, eu sempre estou preso em seus lados É só você chamar que eu vou Que você não vai embora de bem, que não me liberta a fé e essa paixão Que você não diz que não me quer mais, que não deixa me comer Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar Vou dar um poder, vou fazer o que é, que tem que ser meu Deus do céu Mas tem que me prender, tem que seduzir Mas tem que ser meu Deus do céu, só pra você Mas tem que ser meu Deus do céu E se me prender, tem que ser meu Deus do céu Tu é meu Deus do céu Tu é meu Deus do céu Olha, eu vou